Notícia urgente, você que tá chegando agora, bem-vindo ao Balanço Geral. A pandemia do novo coronavírus tá atingindo alguns asilos em todo o estado de São Paulo e com isso aumenta a preocupação das famílias. Pra se ter uma ideia, em apenas um asilo que fica em Piracicaba, no interior de São Paulo, o número de mortes por causa da Covid-19 chegou a nove mortos. Dos 73 idosos que moram nesse asilo, 48 deles estão infectados. A gente conversou com a família de um senhor de 88 anos, esse homem morreu vítima de coronavírus. Morreu no asilo, hein? Confira comigo essa reportagem agora. O novo coronavírus assusta não só a capital paulista. No interior, em Piracicaba, as mortes em dois asilos causam medo e comoção na cidade. Quinze idosos faleceram por causa da Covid-19. No asilo, bem viver, são seis óbitos. E no lar Betel, nove. Esse vírus, ele entrou de uma forma sorrateira em nossa instituição. Ele entrou e se instalou e nos causou uma comoção muito grande, uma perplexidade. Nós vamos conversar agora com a família de uma das vítimas do asilo de Piracicaba. A Samara era filha do mestre dado, uma figura conhecida na cidade, por ter se dedicado à música e à cultura. Ele tinha 88 anos e faleceu no dia 26 de abril. Samara, o seu pai foi internado com suspeita de pneumonia. Quando foi diagnosticado com Covid, você, claro, levou um susto. Nós, irmãos, ficamos assustados porque tivemos contato com ele, fui buscar ele, eu e meu marido. Foi assustador. Eu tive que avisar no serviço, fiquei em casa. Foi um baque pra gente, né? Porque a gente pensa que não vai acontecer com a gente. E depois acontece esse fato aí, é meio complicado. A gente ficou meio sem chão, né? A família ficou meio perdida aí no que acontecer, no que fazer. E como prevenir isso pra não pegar em outras pessoas, né? Porque a gente não sabia como que estava a nossa situação. Todos os dias, o Lar Betel divulga na internet um boletim com dados atualizados. Dos 73 idosos residentes no asilo, 48 estão infectados. E dos 77 funcionários, 31 testaram positivo. E 16 estão afastados com sintomas. O primeiro caso confirmado foi de um funcionário no dia 18 de abril. Quatro dias depois, todos no asilo foram testados. Nós optamos pelo que nós chamamos de isolamento inverso. Tiramos de dentro da instituição todos aqueles que estavam negativados e levamos pra um hotel. E eles permanecem lá nesse hotel até que possam passar a quarentena. Ficarão lá por 15 dias, para depois então retornar. 28 idosos não infectados seguem isolados no hotel. Os 48 que testaram positivo fazem tratamento na própria instituição. Nós iniciamos o tratamento protocolar, né? E eles estão todos passando por esse tratamento com medicação indicada pelos nossos médicos, com apoio de infectologistas aqui da cidade. A gravidade da situação nos lares de idosos também causa comoção no país mais afetado pelo novo coronavírus. Nos Estados Unidos, um terço das 84 mil mortes por covid aconteceu em asilos. Os nossos funcionários se sentiram, estão bastante abalados, nós da diretoria bastante abalados. Mas isso nos renova as nossas forças, renova as nossas forças para podermos vencer essa guerra. Na verdade é uma guerra, é uma guerra desleal, porque nós não temos as armas capazes de abater o vírus, de combater o vírus. Obrigado. Obrigado.